Olá, eu sou a professora Esther e você está aqui no nosso canal A História e Seus Caminhos. Já se inscreveu? Não perca tempo, inscreva-se, fique aqui com a gente, dê seu like, faça seus comentários e aproveite bastante das nossas aulas. E hoje nós vamos falar de revoltas na colônia. Bom, vamos falar das primeiras revoltas, que alguns livros, hoje já nem tanto, mas alguns trazem diferença entre algumas revoltas que aconteceram no Brasil colônia. Essas que eu vou falar agora são as primeiras, as mais chamativas, que alguns historiadores chamam de revoltas nativistas. Bom, para falar dessas revoltas, primeiro a gente tem que entender por que é que houve revolta, né? Sempre tem que ter um motivo. Mas, então, isso que a gente vai falar é aí em torno de metade do século XVII até início do século XVIII. O que acontecia na colônia? Bom, durante a União Ibérica, os colonos, principalmente aqueles grandes proprietários de terra, aqueles que tinham ganhado grandes posses de terra para explorar e quem estava também na mineração, eles tiveram, assim, uma certa liberdade, sabe? De fazer o que eles queriam, comércio, né? Aproveitar aí de uma pseudo liberdade, uma vez que a coroa portuguesa não estava cuidando muito, né? Não estava podendo cuidar muito. Então, eles realmente até conseguiram alguma liberdade e mesmo porque também estavam ficando craques, né? Em burlar, ou seja, não pagar os impostos, né? Fazer tramas para não pagar os impostos devidos, né? Fugir aí das cobranças. E como estava difícil para Portugal, mas tudo tem um fim. Então, após a União Ibérica, Portugal viu-se arrasado. E a gente já comentou isso aqui em outros vídeos, né? Portugal viu-se extremamente arrasado financeiramente e passou a buscar uma recuperação desse dinheiro que tinha perdido. E onde que ele vai tirar? Das colônias, né? Pois, afinal de contas, a colônia estava aqui e era para atender os interesses da metrópole, né? E, nesse sentido, então, Portugal, né? Que estava se reorganizando, resolveu criar um novo modo, assim, para renovar aí o pacto colonial e manter o controle, um controle sobre os colonos que estavam aproveitando demais. E, observando o que os holandeses já faziam e os ingleses, resolveu criar algumas companhias de comércio, né? Além do mais, reforçar aí a fiscalização na cobrança dos impostos e mandando para cá alguns governadores bem mais rigorosos no controle. E os colonos? Bom, é isso que a gente vai ver. No meio dessa criação de companhias de comércio que vão controlar o comércio ali, comércio de escravos, comércio de produtos, né? E no meio de algumas outras coisas que vão apertar ali os colonos, eles não vão se sentir muito à vontade, não. Em alguns casos, eles vão reagir com revolta. Mas, vejamos até o final desse vídeo para ver o que acontece. A primeira delas, nós vamos falar de a Revolta dos Beckmans, que aconteceu na província do Grão-Pará. Olha, era uma província grande. O que acontecia aí? Aí, por volta desse período, metade do século XVII, lá para 1650, né? Os colonos que aí viviam disputavam com jesuítas o direito de explorar as drogas do sertão ali, aquelas coisas que davam lucro, né? Que era produzido pelos índios. Porém, eles disputavam também com jesuítas o direito de explorar a mão de obra indígena. Os senhores colonos queriam escravizar. Mas, os jesuítas, em 1655, eles conseguiram uma alvará de, assim, autoridade sobre os indígenas e impediam, então, os colonos de escravizarem esses indígenas. A briga era feia, vivia sempre aquela rixa, né? E, nessa situação, os jesuítas levavam vantagem, porque eles ficavam com a mão de obra indígena. O que que acontecia? Os senhores, os colonos, eles estavam enfraquecidos na questão da mão de obra. Então, para resolver isso, como eu já tinha dito, né? No início, eu já disse, Portugal tinha criado algumas companhias de comércio. E, para a região do Grão-Pará, ela criou, a coroa portuguesa criou uma companhia. Mas, acontece que a companhia era única e abusava um pouquinho dos colonos, porque demorava para trazer as encomendas, quando trazia, a mercadoria era muito cara, na hora de pagar, fazia exigências. E, sempre que os colonos queriam vender os seus produtos, a companhia não valorizava o preço. Eles estavam muito insatisfeitos, porque os jesuítas continuavam ganhando aí, porque a mão de obra indígena estava com eles. Digamos assim, dizem que não era escravizada, mas, da forma como era usada, acaba sendo que era, né? E os jesuítas ficavam no lucro. E foi, então, que em 1684, cansados daquela exploração da companhia, de comércio, de saber acabar com a companhia. Bom, para acabar com a companhia, precisava de mandar alguém lá para Portugal. E, aí, então, mandou um colono chamado Tomás Beckmann. O outro irmão ficou aqui. Por isso a gente fala a revolta dos Beckmanns. Um outro irmão, Beckmann, ficou na província resolvendo as questões, né? E o Tomás Beckmann foi. Quando chegou em Portugal, a coroa portuguesa resolveu, né? Falou assim, ah, não, nós vamos dar um jeitinho aí, né? Vamos tirar, então, o exclusivismo aí da companhia. E vamos nomear um novo governador para a região. Ah, o novo governador chegou, tentou colocar uma ordem. Só que, logo, logo, o que que ele fez? Prendeu todos os revoltosos e, principalmente, os Beckmanns, como se eles fossem as lideranças. Recuperou, aí, o poder, né? E o controle para a coroa portuguesa. E eles retomaram tudo ali para Portugal. Inclusive, dando o direito dos jesuítas retornarem. Essa é a primeira das revoltas. Bom, então, agora nós vamos falar de duas do início do século XVIII. Uma que acontece em Vila Rica, né? Na região das Minas. E outra que acontece lá em Olinda e Recife, em Pernambuco. Essas duas acontecem quase que ao mesmo tempo, ou ao mesmo tempo. Entre os anos de 1709 e 1710. E nós vamos falar primeiro da de Olinda e Recife. Para a gente poder entender por que vai acontecer uma revolta aí, vamos explicar a situação. Portugal resolveu, então, tirar daqui da colônia os lucros necessários para a sua recuperação econômica. E nessa, os senhores que estavam muito bem acostumados a fazer o que eles bem entendiam, principalmente nessa região lá do Nordeste, se deram muito mal. Porque em Olinda vivia ali toda a chefia da região, né? Os senhores mais proprietários de terra, aqueles produtores de cana-de-açúcar. E Recife, como tinha sido uma cidade criada pelos holandeses, era uma cidade mais, digamos assim, de vários tipos de pessoa. E aqueles comerciantes que vinham de fora, de Portugal, mantinham residência em Recife, né? Outra coisa, eu não disse que Portugal estava querendo tirar o seu lucro daqui? Então, como ele precisava de cobrar impostos e apertar ali os colonos, a coroa portuguesa permitia que alguns comerciantes que vinham de Portugal fizessem cobrança. Não só de impostos, mas de outras coisas devidas pelos colonos, né? Que eles pagassem para esses comerciantes que depois repassavam para a coroa portuguesa. E nessa história, os senhores que sempre mandaram, e Olinda, que tinha câmara, que tinha o direito de controlar e exigir elaborar as leis por ali, né? Os senhores dali começaram a não ficar muito satisfeitos, não. Mesmo porque o pessoal de Recife, além de ir lá em Olinda, cobrar os impostos atrasados, cobrar as dívidas que eles tinham, né? Eles foram lá e pediram para Portugal o direito de virar vila também, porque eles não estavam querendo obedecer aqueles homens que estavam devendo para eles. Vou aqui falar uma coisa interessante. Quem quiser assistir, tem um filme nacional, atual, que chama Casa Grande. Eu gosto de fazer essas indicações. Ele é da atualidade, mas ele mostra algumas coisas desse comportamento, desse grupo que manda, sabe? Desde lá atrás, assistam. Chama Casa Grande. Eu recomendo. Muito interessante o filme. Então, esses, digamos, mascates que viviam na cidade do Recife, o que os senhores lá de Olinda chamavam de mascate, eles pediram a Portugal o direito de ter câmara, o direito de ser transformados em vila, né? E não respeitar mais Olinda, uma vez que para eles Olinda não tinha moral para isso. Os senhores de Olinda ficaram muito bravos e atacaram o Recife. Foi uma guerra mesmo. Por isso a gente chama de Guerra dos Mascates, né? Foi uma guerra. Até que o rei de Portugal interviu, mandou intervenção e resolveu acabar com aquela briga. Um, botou o senhor e o senhor de Olinda lá no seu lugar e deu o direito de Recife ter a sua câmera. E vamos para a revolta que aconteceu em Vila Rica, chamada a Revolta dos Emboabas. Ou alguns falam em a Guerra dos Emboabas. Quem descobriu ali a região das minas foram os bandeirantes paulistas. E eles é que exploravam essa região. Porém, o ouro atrai muita gente. Então, o povo começou a correr para essa região. E vinha gente de todo lugar. Vinha gente de Portugal, vinha gente de outras regiões aí da colônia. Bom, como o pessoal, os paulistas já viviam ali, viviam até de um modo bem mais simples. E esses chegantes, né? Vinham todos paramentados, com botas, com roupas, com armas. E os paulistas começaram a apelidá-los de Emboabas. E eles, por sua vez, esses chegantes, chamados de Emboabas pelos bandeirantes, passavam a chamar os paulistas e bandeirantes ali de bárbaros, de selvagens, né? E eles começaram aquela rixa ali. Qual era a rixa? Os paulistas queriam ter o direito de só eles explorarem a região. E os Emboabas achavam que não. Os paulistas tinham como líder Boba Gato. E os chegantes tinham como líder Nunes Viana. Geralmente, esses chegantes, eles eram de várias ordens. Embora viessem paramentados, eram homens e pessoas que nem sempre tinham uma moral. Eram de vários segmentos. Podiam ser bandidos, assassinos, de todo tipo. E acabou que todas essas pequenas rixas chegaram num ponto insuportável. E os paulistas decidiram, então, afastar ali os Emboabas. Em 1709, eles travaram, então, realmente uma luta. Quem ganhou? Os Emboabas acabaram vencendo. Eles tinham um maior número. Eles estavam mais bem equipados, né? Uma coisa interessante que acontece depois da Guerra dos Emboabas, nessa tomada de decisão da coroa portuguesa para diminuir as rixas ali, é separar definitivamente as capitanias. Capitania de São Paulo, capitania de Minas, separadas da capitania de São Vicente. Cada um com seu governador e com a sua própria legislação, seu próprio povo. E passou-se, então, a haver um maior controle ali na região das Minas. Um outro aspecto que vai ser, assim, até, digamos, benéfico, é que boa parte daqueles bandeirantes que se sentiram incomodados, né? Por ter perdido a guerra, porque o rei até permitiu que eles ficassem ali, né? Eles saíram em busca de outros locais com ouro. E foi assim que foi alargando aí o território, né? Boa parte das Minas, mais adiante, como em Goiás, em Mato Grosso, foram encontradas a partir do movimento desse pessoal. E a última revolta que a gente vai falar, é uma revolta que ficou durante muito tempo mal interpretada aí pelos historiadores, né? Muitos achavam que essa revolta, ela não era conhecida como nativista, né? Como a gente fala, essas primeiras aí, que ela era uma revolta separatista. Mas isso foi por conta de um arranjo no final dessa revolta. Essa revolta que eu vou falar agora vai acontecer 20 anos depois da Guerra dos Emboabas, também em Vila Rica. A gente conhece como a Revolta de Felipe dos Santos. O que que acontece? Depois da Guerra dos Emboabas, né? A coroa portuguesa resolveu organizar ali a região com mais rigor, né? Gente, existia gente de todo jeito ali, né? Ele, então, era necessário por uma ordem. Por isso mesmo, o rei de Portugal elegeu para governador o conde de Assumar. O homem era um rigor incorruptível, coisa que desde o princípio, né? Sempre existe quem quer ali burlar. E muito rigoroso. Ah, e no meio disso, também foi instituído as casas de fundição. O que que eram as casas de fundição? O pessoal estava muito acostumado a transportar ouro ali em pedra, ouro em pó, nas pedrinhas pequenas, né? E aí, o que que era definido? As casas de fundição, todo mundo que explorava o ouro deveria mandar o seu ouro para lá e ali ia receber o selo da coroa portuguesa para poder ser carregado. Se alguém fosse encontrado carregando ouro em pó pela colônia, era punido severamente. E um tal de um sujeito que, na realidade, ele era um tropeiro. Provavelmente devia ter transportado muito ouro em pó, né? Mas ele era português, chamado Felipe dos Santos. Ele conseguiu ali, junto de duas mil pessoas, ameaçar ali o governo, né? Como o governador era muito estrategista e muito rigoroso, ele fez uns acordos, falou não, tudo bem, então o pessoal estava bravo, né? De armas, querendo atacar e tudo, por conta que eles não queriam aquelas casas de fundição, né? Estavam descontentes também ali com a coroa portuguesa. Ele, muito estrategista, ele falou, não, então, olha, a gente vai realmente, eu prometo, nós vamos, não vamos agir com as casas de fundição, vamos ver aí o que é que a gente pode fazer e tal. Deixou o povo acalmar. E assim que os revoltosos acalmaram, esparramaram-se, estavam desunidos, Ele deu o bote, prendeu o Felipe dos Santos, né? E logo, logo o condenou à morte, uma morte muito trágica, né? Uma morte terrível, ele foi esquartejado, né? Em praça pública, foi um espetáculo, né? Terrível. Aquilo eles usavam como exemplo, né? Para os outros. Mas acontece que Felipe dos Santos era um português. E o conde de Assumar se viu numa enrascada. Ele tinha que explicar para a coroa portuguesa por que que ele condenou à morte, um sujeito sem fazer os devidos julgamentos, principalmente se ele era um português, um tropeiro, apesar dele ser tropeiro, ele era um comerciante, né? Estava atendendo os interesses ali da metrópole. E nessa história, o conde inventou para as autoridades portuguesas que, na realidade, o Felipe dos Santos, ele estava querendo era montar uma revolta de independência e separar aí, né? A colônia de Portugal e criar uma república. E por isso mesmo, por conta dessa história, né? Muitos historiadores consideraram que foi mesmo uma luta para a separação da colônia. Mas não tem nada a ver, né? Depois outros historiadores descobriram que não, que isso foi por conta de uma mentira do conde de Assumar. Bom, o que eu queria dizer sobre essas revoltas? Às vezes, nem sempre era diretamente contra a coroa, mas eram revoltas que tinham ali o reflexo das atitudes da coroa portuguesa. E outra coisa, como eu acabei de comentar sobre a última delas, a de Felipe dos Santos, em 1720, elas não tinham nenhum interesse em separar-se de Portugal. Muito pelo contrário, estavam bem tranquilos ali. O que os irritava era a cobrança, a fiscalização, porque todo mundo queria aproveitar do que a colônia tinha para oferecer de lucro para eles. E ninguém estava muito preocupado aí, né? Se a colônia estava ou não no domínio de Portugal. O que eles queriam era ter os seus lucros, muitos deles para depois também voltarem lá para suas terras. E os que viviam aqui queriam também continuar explorando e manter seu status, seu domínio de homens bons, né? E por agora vai ser só isso. Fiquem atentos. Eu ainda vou falar das revoltas separatistas. E até mais. Tchau!